Fala galera, aqui é o Juan, e vou ser inscrito para botar nas arenas, que é o nome da minha mãe né, então eu vou jogar hoje Pokémon GO, vocês tem que dar um like e compartilhar, vocês compartilhem que eu vou, olha o tanto de Pokémon que eu tenho. Olha o tanto, olha, olha o tanto mesmo, tanto, olha, então gente, tem dois Pokémon por perto, então, tem dois Pokémon por perto, ó, tem um Pokémon naquela, não, já pegaram Pokémon nessa igreja, essa igreja que, como eu disse, é do meu pai. Então gente, nós já jogamos né, então gente, eu vou, eu vou ali e já volto. Então gente, só fui ali beber água e, como gente, eu peguei Pokémon, então, eu vou só mostrar, e olha como é o meu, olha, ele é assim, entendeu? Eu não tenho nem uma moeda, né, então gente, se ele tiver por aqui, não sei, mas deixa eu pegar no Pokémon. Olha, olha, tem esse Pokémon por perto, ó, vamos ver. Vamos ficar aqui até nós achar o Pokémon. Gente, quando eu achar um Pokémon, eu volto. Então, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou...